Olha você aí E ela tá indo bem melhor sem você Tá indo onde não ia com você Tá rindo com motivo e não é você Ela te superou, aceita, aceita que ela te esqueceu Você tem o que queria e ela tem o que faltava Tem eu, tem eu, tem eu Tem eu, tem eu Tem eu, tem eu Olha você aí Sentado num sofá de casa Num sábado, justo num sábado Logo você que tanto queria ficar solteiro Tá sofrendo em casa pensando nela o dia inteiro E ela tá indo bem melhor sem você Tá indo onde não ia com você Tá rindo com motivo e não é você Ela te superou, aceita, aceita que ela te esqueceu Você tem o que queria e ela tem o que faltava Tem eu, tem eu, tem eu Ela te superou, aceita, aceita que ela te esqueceu E ela tem o que faltava Tem eu, tem eu, tem eu A mãozinha balança Tem eu, tem eu Que coisa linda, hein? Tem eu, tem eu Olha você aí Sentado num sofá de casa No sábado Logo no sábado Otário